Toda de Deus, toda dos irmãos, Madre Paulina, ouve a nossa voz. Padre Napoleão, vamos cantar? Sim. Amabilia, coluninha que assumiu a sua cruz, Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, Chamada ao céu, Paulina está junto de Deus, Cheia de graça, venerada no altar, Força divina de apoio aqui na terra, Modelo vivo de fé pura e exemplar, Inspiração para se formar comunidades, Com o seu nome, a padroeira ideal, Mãe bondosa que nos guia lá do além, Vamos louvá-la para sempre, amém. Amabilia, coluninha que assumiu a sua cruz, Santa Paulina, do coração agonizante de Jesus, Amados devotos, peregrinos de Santa Paulina, Dia 9 de julho está quase chegando, Está às nossas portas, 9 de julho, Páscoa de Santa Paulina, Isto mesmo, a 9 de julho de 1942, 15 para as 6 da manhã, 5 e 45, Santa Paulina se encontrava com o amor terno e eterno de Deus, Neste ano, para celebrarmos esta data e este momento do encontro de Santa Paulina com Deus, Nós convidamos você, neste horário tão bem cedo, Vou repetir, 15 para as 6 ou 5 e 45 da manhã, Para juntos, aqui no santuário dedicado a ela, Termos um momento orante, Sobretudo, este momento que passamos de dor, Com o falecimento de tantos entes queridos, E quem sabe, você na sua família, Sentiu isso muito de perto, Por isso, convidamos, Para que pudesse estar em sintonia conosco, Para rezar pelos que faleceram, Rezar pelas famílias que sentem esta dor no coração, Por não poder estar junto dos seus amados, Neste momento de entrega dos entes queridos para Deus, Então, se agende, Se puder, estou insistindo, 9 de julho, 5 e 45 da manhã, Conosco esteja sintonizado para este momento orante, Aguardamos por você, Fiquem com Deus. Queridos irmãos, Amigos, Devotos de Santa Paulina, Que nos acompanham desde outros países, Desde Latinoamérica, Chile, Argentina, Paraguai, Bolívia, Peru, Também desde Centroamérica, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, E também, Nuestros amigos que nos acompanham desde África, Moçambique, Chad, Camerún, Desde Itália, Desde Portugal, Desde Estados Unidos, E outros países, E ojalá, Más gente se una para entrar em sintonia, Los saludamos, E os invitamos para que estén em sintonia con nós, Nosotros, Oraremos espiritualmente en oración el día 9 de julio a las 5 horas y 45 minutos. Até. 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 Amém.